Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a anilha, tá? Que ave precisa de anilha, um pouco do tamanho das anilhas e sobre essa corzinha delas diferente aqui. Essas pretas, gente, são as anilhas da FOB, tá? O criador que consegue a anilha da FOB é o criador registrado na FOB. Aí ele entra em contato com a FOB e pede a anilha. O porquê preto? Cada ano muda a cor da anilha. Essa anilha aqui é a cor pra 2019. 2018 era vermelha. Então eles diferenciam aí o ano pela cor da anilha. Essa prata aqui é as anilhas compradas na internet, tá bom? Pelo site aí de anilhas, Mercado Livre. E quem não tem o registro, consegue tá adquirindo essas anilhas aqui pela internet. Eles fazem anilha colorida também, mas a prata, no caso aqui, é a mais barata. Então vamos lá. Aqui nós temos a anilha 3.0. Eu acabei de receber as anilhas. Então elas vêm marcadinhas assim. Essa aqui eu já tinha. Antes de eu ser registrada pela FOB, eu comprava delas, aí elas sobraram e ficaram aqui, foram ficando aqui, foram ficando aqui e continuam aqui. Então essas aqui são a 3.0. A 3.0 é pra canário de canto, tá bom? Canário de canto usa aí a anilha 3.0. Pros canários menores, como a espanholinha, seria a 2.7. Essa anilha aqui é tamanho 4.2. A 4.2 seria pra periquito inglês, agaporne, personata ou fisher. Também serve pra periquito burque. Tem outras aves também que usam essa anilha aqui. Eu vou deixar a listinha aqui do lado, tá? Com o nome, porque gente, de cabeça eu não consigo lembrar de todas. Aqui usa 4.2. É muita ave. Essa aqui é a 4.5. A 4.5 eu uso aqui pros agapornis roseicolis, tá? Se tiver mais alguma ave que usa 4.5, eu também vou deixar os nominhos aqui do lado. 4.5. E essa aqui é a 5.0. A 5.0 aqui eu uso pra calopsita. Se tiver mais alguma ave aí que usa anilha 5.0, eu vou deixar aqui do lado. No final do vídeo, eu vou deixar os outros tamanhos de anilhas, como a 5.5, a 6.0 e pra cada... Pra que... Qual anilha vai pra cada ave, tá? Então, assista o vídeo aí até o final. Vai tá o fundo preto e com o tamanho das anilhas e a ave que usa cada anilha. Qual ave precisa de anilha? As aves exóticas, tá? Precisam tá colocando anilha. A anilha você coloca até o décimo dia de vida da ave. Você coloca aí a anilhinha nas aves exóticas. E as silvestres. As silvestres tem que ser uma anilha específica pelo Ibama. E a ave ainda tem que vir com a nota fiscal. Tá? Então, a gente já sabe aí que exótico e silvestre precisa de anilha. As domésticas, como canário, calopsita, periquito, mais umas outras aves aí, tem a lista certinho lá pelo site do Ibama. Você consegue ver quais são os domésticos, quais são os exóticos e quais são os silvestres. Os domésticos, gente, não precisa colocar anilha. Tá bom? Não precisa mesmo. O porquê eu tenho aqui, como calopsita aqui é doméstico e o periquito é doméstico. O porquê eu tenho a anilha? A gente usa pra competição. Só dá pra competir com a ave, pela FOB, se a ave tiver anilhada. O porquê que eu tenho as anilhas também? Pra controle das aves, tá bom? Mas não necessariamente pra legalização. Porque elas são domésticas, elas já são aves, assim, que pode ter a vontade de criar em casa. Os agapornes eu tenho aqui, esses dois, porque eles são, obrigatoriamente, tem que ter o anelzinho na patinha deles, tá? Talvez tenha uma mudança aí esse ano de exótico pra doméstico, os agapornes, como também pode não ter. Então, eu tenho as anilhas deles aí. O que vem na marcação da anilha? Eu vou soltar uma aqui, vou soltar essa aqui que é mais fácil. No caso das compradas pela internet, você pode estar escolhendo a cor. Eu aqui escolhi a mais barata. E o que vem marcado nela aqui. Vamos ver se a câmera foca. O número, tá? Numeração. O código do criador. O ano. E o estado. Essa aqui é uma anilha comprada na internet, pelo Mercado Livre ou pelos sites especializados em anilhas. O da FOB. Deixa eu travar aqui. Eu acho que sei que tá não aqui. Eu não vou soltar. Vamos ver aqui o que vem na da FOB, ó. Vem um ano, 2019. GG é o clube que eu sou filiada, tá bom? A numeração da anilha, aqui no caso é 031. FOB, que é a Federação Ornitológica Brasileira. E o código do criador. Tá bom? Então, é isso aqui. Que vem nas anilhas FOB. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Se inscrever aí no nosso canal. E até a próxima. 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 E até a próxima.